O senador Plínio Valério, do PSDB Amazonas, se reuniu hoje pela manhã com o presidente e o diretor do Banco Central, Campos Neto e Maurício Costa Moura, para discutir alterações feitas no projeto de autonomia operacional do banco, criado pelo senador, com votação marcada para o próximo dia 3. Na conversa, Campos Neto reafirmou o apoio do governo ao projeto e explicou que as alterações feitas pelo relator Thelmário Mota, do PROS, não afetaram o objetivo original do texto. O novo texto da proposta de autonomia do Banco Central mantém a blindagem do presidente e diretores contra ingerências políticas e risco de descontinuidade da política monetária em execução com a troca do comando na presidência da República. Logo após a reunião, Plínio Valério concedeu entrevista nos corredores do Senado e, em seguida, gravou a mensagem que você vai ver agora com exclusividade para a TV Encontro das Águas. O presidente do Banco Central me disse que o governo também concorda com o projeto. Portanto, está pautado para o dia 3, terça-feira, e a expectativa é de que dessa vez seja votado. Se for votado, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser aprovado. E assim, a gente vai estar colaborando nesse momento de tanta conturbação no planeta, principalmente no Brasil, porque o nosso projeto, a nossa lei, vai dar a garantia jurídica de que se precisa e vai dar a garantia à nova diretoria, a nova não, à diretoria do Banco Central, que vai poder executar, vai poder criar e executar a sua política de controlar a inflação e no campo da moeda. Portanto, a gente está na expectativa muito boa de que vai ser aprovado logo na terça-feira. Entre os principais pontos do projeto estão a blindagem da moeda como principal objetivo do banco e fomentar o pleno emprego. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.